Olá, boa tarde. São 2 horas 11 minutos. Você acompanha ao vivo, a partir de agora, a cobertura dos trabalhos desta tarde no Legislativo Mineiro. E nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta quinta-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado doutor Jean Freire, do PT, e neste momento o deputado delegado Eli Grilo, do União Brasil, lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Receberam proposições quando lhe são encaminhadas os projetos de lei complementar 90-2002-2022, o projeto de lei número 4025-2022 e os requerimentos 11.908 e 11.909-2022. Não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e as deputadas para a ordinária de amanhã, dia 20, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem souber, não se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, o deputado Charles Santos, para as funções de primeiro-secretário, proceder à leitura da correspondência. Boa tarde, presidente. Correspondência, mensagem número 227-2022, do governador do Estado, encaminhando as medidas exonerativas adotadas pelo Poder Executivo, relativas à proteção da economia do Estado, no que se refere à concessão do regime especial de tributação, em matéria de ICMS, referentes ao terceiro trimestre de 2022. Mensagem 228-2022, do governador do Estado, encaminhando, emenda ao projeto de lei 4009-2022, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2023. Muito obrigado, deputado Charles Santos. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de terça-feira... Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações, a apreciação dos pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 11.911 a 11.913 de 2022 da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Sala das Reuniões, 20 de outubro de 2022. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a reunião ordinária de terça-feira, dia 25, às 14h, com a hora do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Você acompanhou o direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte.